Em várias cidades do Brasil, em várias capitais, tem muita gente investindo no conforto do transporte público para atrair mais usuários e ao mesmo tempo a gente consegue tirando veículos das ruas. Mas e em Goiânia? Tem alguém pensando nesse conforto do transporte para o usuário? Ou será que não tem? E a gente vai continuar parado no tempo, como sempre, esperando a vida passar. É isso que nós vamos debater agora, aqui no TV Você, a TV que te vê. Quando os ônibus coletivos têm ar-condicionado, mais acessibilidade e mais segurança, mais pessoas usam o serviço. Quando cidades como São Paulo e Curitiba começaram a investir mais no transporte confortável, várias pessoas começaram a deixar seus carros em casa e passaram a usar o serviço de transporte coletivo. Em Goiânia está acontecendo ao contrário. Em apenas um ano, quase 10% dos usuários deixou de usar o sistema de transporte coletivo. Arthur, se o transporte coletivo tivesse mais qualidade, você deixaria seu carro em casa? Sendo de mais qualidade, com certeza deixaria sim. A desculpa é que sempre falta dinheiro para implementar essa mudança, uma vez que não há recursos. Porém, existem formas de buscar a ampliação da arrecadação. Um exemplo é destinar o recurso da área azul, estacionamento pago de nossa cidade, para investimento no transporte confortável. Com isso, nós democratizamos o estacionamento comercial em Goiânia. Outra coisa, as gratuidades dos idosos, dos estudantes e as demais devem ser subsidiadas pelo poder público. Hoje, quem paga esses benefícios é quem paga a passagem inteira. Olhando com atenção os problemas da cidade, sempre encontramos soluções inovadoras que melhoram o serviço público. Incentivar o uso do transporte público é uma preocupação mundial. E em Goiânia, nós temos que fazer o mesmo. Mas precisamos de quem lute por isso, de quem busque soluções. E você tem que estar junto de quem vai fazer isso. Venha, fique conosco. Aqui no TV Você, a TV que te vê. E você tem que estar junto de quem vai fazer isso.